Fala galerinha do canal, é nóis, e hoje noitada de motoco aqui, hoje a coitada ralou, hein, você tá doido pra chegar aqui, olha a situação que a coitada ficou, essa senhora pra quase tudo aí, hoje nós tá aqui, na famosa Pedra dos Garcia aqui, hoje a Tuistona veio conhecer aqui, esse dia nós fomos lá na Pedra da Onça, fomos na Pedra de São Domingo lá em Cambuí, aí, esportivinho aqui, não é só pra pista não, essa faz umas loucuras também, sente só o abismo aí galera, ó, que jeito foi difícil chegar aqui ou não? Foi difícil, o pai errou o caminho, foi um monte de madeira, o pai pensou que era lá embaixo, não conseguia, nem foi a pé, chamou a tua lá embaixo, e aí depois, o pai falou assim, ah, foi uma hora, e depois o pai falou assim, ah, o pai errou o caminho, o pai pensou que era lá embaixo, fala aí, quatro lama motinho, eu tenho que largar ela e voltar a pé, tem que passar na costa da água ainda, caralho, passando no meio do meio, vem aqui pra você conhecer aqui embaixo, ó, deu o bico da pedra aqui, ó, lá no fundo da Pedra de São Domingo, lá galera, ó, tá vendo a Pedra de São Domingo lá, aí lá o biquinho dele lá na frente, gente, ó, dá a mão aí, ó, dá pra não ir aí? É, é galera, acho que choveu aqui o mato, você no, a estrada também, hein? A estrada tá feia na foto, aqui é a testa da pedra, ó, tem mais pedra ali então, não pode deixar ele não, né? É alta ainda, qual que é maior dessa ou a da onça? Eu acho que é essa, né? Essa, né, essa é maior também, né? Saiu uma vaca daqui, pelo menos, uma vaca já morreu na hora, né? É isso aí galera, lesão aqui hoje, moto, aventura, Pedra dos Garcia é o que liga, Morreposo, Capital do Morango, não, bacana, essa aqui é parceira das loucuras, o Gino tá de bicicleta, o Gino tá rasgando essa Serra da Mantiguira, hein? Isso aí galera, deixa eu se inscrever no canal então, é nóis aí, André Coutrinha, a Tia Sinem da Norte Caçóis, fala aí pra eles aí, a Tia Sinem da Norte Caçóis, e espera pra mais vídeos no canal, isso aí ali, e o ventinho dando as tesouras, agora sentar um pouquinho aqui pra nós descansar, falou! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.